São chamados de animais híbridos, aqueles que nascem do cruzamento entre dois seres da mesma espécie, mas de gêneros diferentes. Por exemplo, a cruza entre o asno e a égua dá vida a mula, um animal comum na roça. Mas há outros ainda que são muito raros, como o ligre, uma mistura entre leão e tigresa. Muitas das espécies são feitas em laboratório e outro fator que os torna raros é que a maioria deles são estéreis ou inférteis. Veja agora os animais híbridos que realmente existem e que vivem na roça ou nas matas do Brasil. A mistura de javali com porco é chamada de java-porco, tendo como objetivo aumentar a rusticidade e melhorar a qualidade da carne. A fêmea do java-porco é fértil, por isso, quando solta na natureza, torna-se um problema, já que não tem predador natural e se multiplica rapidamente, sendo que a fêmea é capaz de dar a luz a 10 filhotes de uma só vez. E quando chega à fase adulta, o java-porco chega a pesar mais de 250 quilos. A mula é provavelmente o cruzamento mais comum no meio rural. Resultado da cruza entre o jumento e uma égua, a mula é muito comum em fazendas, pois é inteligente e rápida, sendo muito usada como animal de tração. O jipe ou bodelha é a mistura entre um bode e uma ovelha. Eles são extremamente raros. Os bodes e ovelhas carregam números diferentes de cromossomos, então não se sabe se as bodelhas são um híbrido de verdade ou uma ovelha com anomalias genéticas. Os bífalos são um fruto da união entre um búfalo e uma vaca. Diferentemente de outros animais híbridos, os bífalos conseguem se reproduzir. Eles foram criados intencionalmente por humanos e produzem uma carne mais saborosa, como a do búfalo, mas são mais domesticáveis, como o gado. O bardoto é o resultado do cruzamento entre um cavalo e uma jumenta. Ele é um dos animais híbridos criados pelo homem. Ele tem o tamanho de um cavalo, mas sua cabeça é mais parecida como o ar de um jumento. A cauda é peluda e seu corpo costuma ser volumoso. O pintagol é o resultado da cruza entre um pintacilgo macho com um canário do reino fêmea. Mesmo o hibridismo de aves sendo proibido pelo Ibama no Brasil, esta ave é um dos animais híbridos mais reproduzidos no país. Um dos motivos para o pintagol ser tão visado é o seu canto, que também pode ser híbrido. Uma mistura do canto do canário e do pintacilgo. Veja agora mais misturas de raças pelo mundo. O zebralo é uma mistura de uma égua com um macho de zebra. Ele recebe um nome diferenciado por trazer o peso e o tamanho de um cavalo, mesmo com as listas no corpo. Os bifalos são o resultado do cruzamento de bisão com vacas holandesas. E, apesar do nome estranho, esse animal é mais comum hoje em dia do que você possa imaginar. Um jagleão é o cruzamento de um jaguar ou onça com uma leoa. O leopor também surge a partir do cruzamento com leoas, mas dessa vez com leopardos machos. O ligre é a junção entre um leão e uma tigresa. Esses animais híbridos são criados apenas em cativeiros, já que as duas espécies não se cruzam livremente na natureza. Eles crescem rápido e costumam ficar enormes, sendo o maior felino vivo na Terra, pesando mais de 410 quilos. Se por um lado um leão com uma tigresa gera um ligre, uma leoa com um tigre gera um tigreão. O cruzamento também só pode ser feito em cativeiro, mas não é comum como o que gera os ligres. Veja agora animais curiosos do mundo que parecem mistura entre raças, mas que são animais apenas diferentes e que se parecem com outros. A saiga é uma espécie de antílope de focinho bem curioso, parecendo uma mistura entre anta e veado catingueiro. Havia milhões de indivíduos espalhados pela região da Ásia, mas hoje corre sério risco de extinção, devido a caça desenfreada, pois o seu chifre é valioso. Uma mistura de cavalo, zebra e girafa. Eis o ocape, um dos animais mais curiosos do mundo. Apesar de ter o porte de um cavalo, ele pertence à mesma família das girafas. Para se alimentar, os ocapes fazem uso de sua língua longa e preta, com a qual arrancam folhas de árvores e arbusto, tal qual como as girafas. O que faz do babirusa um porco tão estranho, certamente são os seus chifres, que saem do meio do nariz, mas que são, na realidade, os seus caninos superiores, que com o tempo furam a pele do animal e se curvam na direção dos olhos. Há também alguns que parecem uma mistura entre duas raças diferente, é que a sabedoria popular jura que são resultados de um cruzamento, mas que a ciência ainda não bateu um martelo, confirmando a mistura das raças. Veja agora os animais que a sabedoria popular jura que são cruzamento entre espécies diferentes. O galopaio é a mistura de papagaio com galinha, galinha, mas na verdade trata-se da raça de frango índio bico curto. O bodegua é a mistura de bode com égua, na verdade é uma espécie de caprino com características mais distintas. O porduar é a mistura de porco com tamanduá, é uma espécie estrangeira diferente, mas não uma mistura entre as terraças. O guiru é a mistura de galinha guiné com peru. Não sei como é possível um cruzamento desses, mas algumas pessoas juram que é autêntico. O ponga é a mistura de pombo com galinha. Se é verdade ou não, é difícil dizer, mas que são muito bonitos e elegantes, isso salva. E por último, ainda tem o boicórnio, que muitos acreditam ser uma mistura de unicórnio com vaca. Haja imaginação para a crendice popular. Se você sabe de algum cruzamento entre animais diferentes que não está nesta lista, deixe nos comentários que outras pessoas gostarão de conhecer novas espécies de animais. Obrigado por ter assistido e até a próxima! Tchau!